O Brasil já bateu o rosto nessa bola aí, tem muitos jogadores, imagina que o goleiro Ae, 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 isso meu filho O Brasil ficou sozinho, não se preocupe, não se preocupe, Windsor Aí ele acabou atingindo por baixo até uma mina O guarda da placa do Rio de Janeiro está passando a planta próxima do final do Rio de Janeiro. O guarda azul será para a placa do Marri. Nosso as trinta e quatro minutos da segurança. Estou vendo. A região do Rio de Janeiro. Marri. Tem chegada por lá. A gente está mais um quarto lá. O Rio de Janeiro paralisa. E o marcar salva. Cadê? Gostas é naquele caminho lá. O sentimento foi apapado. Não foi empurrado jogador. Mas todas as que caiam é uma busca martírica. do Marrinh. Veja a costa do Marrinh. Leveu o micro para a bola. Do Marrinh. Adonis. Tem caiu. Tem tranquilidade. O seu cara não se atrasa. Estamos atrasando. O senhor pode atrasar. Está do Marrinh. Agora é que a bola é que é muito pior. E olha que ele está ligado, ele ainda tem dificuldade, mas ele voltou para a vida da bola, mas ele escapou. Ele me gelou, ele não pode me aguentar. Daqui a pouco o Paulo vai falar, porque olha só como ele está meio impediante para cima. Agora eles estão deixando espaço para o João passar, ele está pronto, ele é um lugar. E outra vez pegaram o Paulo, e o Paulo não deu forte a vigilância. Aí o Tati Filho, ela vem ali de lado. Agora o Tati Filho passou na frente e entrou na praça do mundo, que até armazendo para o Brasil, mas não que fecha ali atrás, quase que tem um palmilそbio! E agora foi um pouco lá fora do Seulho, e aí na velocidade, ele não sabia que era o Paulo, e fez a carta, Pelo menos a postura do jogo foi o Atlético Nacional para Júlio, e a próxima tímida foi melhor no jogo, aí tomou um gol, o Brasileiro foi um pouco melhor, não com o Jets, sem criar muitas situações, mas o Brasil até agora deve ter os disputos do Fabiano no gol, a próxima tímida foi só um chute, foi que o Jets pegou muito bem, para isso ninguém tocou no gol, só que a próxima tímida começou a melhorar de novo no Jotalar, no Brasil tentava jogar o batalho, o Robinho ia entrar mais no jogo, ele ia falar mais que a próxima tímida não, 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 não,